Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 11 de abril de 2019, são 15 horas e 23 minutos. Anjo é uma transliteração da palavra grega Ângelos, que significa mensageiro. Os anjos de Deus são espirituais, pessoais, imortais, racionais, invisíveis. Não se casam, não têm filhos. E por serem espíritos, não têm sexo, mas podem se manifestar em forma de homem. Juízes capítulo 13, versículo 6, Marcos capítulo 16, versículo 5, Lucas capítulo 24, versículo 4. São sempre apresentados em forma de homem, por identificar melhor o seu poder, mas também se manifestam em forma de mulher, Zacarias capítulo 5, versículo 9. Não se sabe ao certo quando foram criados, mas muito provavelmente foi antes de ser criado o mundo. Jó capítulo 38, versículos do 4 ao 7. E também são incontáveis aos hebreus, capítulo 12, versículo 22, Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Os anjos são seres mais fortes que nós. Salmos 103, versículo 20, segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 11. Um anjo matou 185 mil homens do rei Sennacherib, no Arraial dos Assírios. Isaías capítulo 37, versículos 36 e 37. Um anjo removeu a pedra do túmulo de Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 1 e 2. Os anjos são espíritos, portanto, muito provavelmente não têm asas. Geralmente, na linguagem bíblica, os anjos aparecem com asas apenas para mostrar com uma linguagem humana que são mais fortes do que os homens. Até porque a Bíblia diz que Deus tem asas. Salmos 91, 4. E entendemos que Ele não tem. Como o anjo é mensageiro, uma de suas funções é enviar mensagem de Deus aos homens. Foi um anjo quem anunciou o nascimento de Sansão. Juízes capítulo 13, versículos do 3 ao 5. O anjo Gabriel anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias. Lucas capítulo 1, versículos do 13 ao 20. E seis meses depois, anunciou o nascimento de Jesus a Maria. Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 31. Gabriel é o único anjo na Bíblia que é mencionado pelo nome. Por essa razão, alguns acreditam que ele seja um arcanjo. Mas a Bíblia só o chama de anjo ou homem. Daniel capítulo 8, versículo 16. Daniel capítulo 9, versículo 21. A Bíblia mostra a atuação dos anjos nas diversas esferas no céu e na terra. Uma de suas atividades, e a principal delas, é louvar e glorificar a Deus no céu. Salmos 148, 2. Apocalipse capítulo 7, versículos 11 e 12. Eles executam obras em favor de homens e mulheres para socorrer e ajudar nas suas dificuldades. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Os anjos habitam no céu e veem a face de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 10. Mas os anjos também assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação do deserto, na agonia do Getsemane, na ressurreição e na ascensão ao céu. Os anjos não aceitam adoração. Os anjos serão julgados pelos salvos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Muitos acreditam que os anjos desejavam pregar o Evangelho. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Mas, na verdade, o que o texto se refere é que os anjos desejavam atentar, isto é, observar o Evangelho, e não pregá-lo. Outro erro comum é dizer que o falar em línguas estranhas é falar a língua dos anjos. Isso não é verdade. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, diz Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. A igreja em Corinto dava muita ênfase no falar em outros idiomas, isto é, ser intelectual, e estavam se esquecendo do amor. Observe que o escritor menciona Se eu falasse a língua dos homens, como ele não falaria a língua dos homens, sendo um deles? E ele disse ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas ele não diz que tal língua exista. Quando diz a língua dos anjos, diz da língua espiritual ter mais conhecimento das coisas de Deus e não dos homens. Noutras palavras, ele quis dizer Eu posso falar qualquer idioma, mesmo o mais difícil, mas se eu não tiver amor, de nada me valeria tal conhecimento. O apóstolo Paulo falava em línguas estranhas, e se essa fosse a língua dos anjos, ele falaria Eu falo a língua dos anjos. E então por que ele diz Se eu falasse? E sempre que os anjos falavam aos homens, sempre usavam o idioma a qual o homem entendesse. Pois o que fala em língua, não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 Ou seja, fala somente a Deus e não aos anjos. Os anjos podem ter uma língua específica, mas nós não sabemos qual é essa língua, ou se de fato ela existe. Ou foi apenas um recurso usado por Paulo para enfatizar que o amor é superior ao conhecimento humano e a todas as línguas, mesmo se for a dos anjos. Quando a Bíblia diz O anjo do Senhor é possível que esteja falando do Senhor Jesus. E quando diz Um anjo do Senhor é apenas um anjo enviado de Deus. No entanto, devido a traduções imprecisas, não é possível identificar qual a tradução é correta ou não. Isto é, a Bíblia pode dizer que é um anjo do Senhor no lugar de dizer O anjo do Senhor. E vice-versa. Algumas pessoas dizem que os anjos tiveram relações sexuais com mulheres para se procriarem com base em Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Mas, na verdade, o texto se refere a Sete, descendente de Abel. Por isso, é chamado de filhos de Deus. E as filhas de Caim. Por isso, são chamadas de filhas dos homens. O texto se refere a esses e não aos anjos. Tchau!